E aí galera, beleza? Acabei de sair de serviço agora e resolvi passar aqui no posto pra dar uma passadinha de água no carro, né? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona o car wash e... Talvez esse vídeo até possa ajudar alguém, né? Assim que tá chegando no Japão agora e... Comprou o carro e tal e queira lavar, né? É bem rapidinho, simples, né? De usar. Aí eu vou mostrar pra vocês ali como é que funciona, como coloca a moedinha ali e as opções ali. Tá ok? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a maquininha, como que é. Maquininha desse jeito. Aí você coloca a moeda aqui em cima, né? É, ó... Vou colocar aqui. Pronto. Aí galera, eu vou, ó... Eu vou colocar aqui 300 yenes que eu só vou passar água no carro, né? Aí você confirma aqui. Pronto, né? Aí eu já estou confirmando. Mas você pode escolher as opções mais caras, né? E as opções mais caras você vai ter um tratamento melhor no seu carro. Tipo água com... Com cera, sabão... Onde você quer lavar no carro, né? E se você acrescentar mais aqui, ó, 200 yenes... E apertar o botão aqui... Aí você vai estar fazendo essas opções aqui que tá no desenho aqui, né? Jogar água por baixo do carro... Mais sabão, né? E o modo de lavagem aqui no vidro, né? É bem simples. Só colocou a moeda ali em cima, ou o dinheiro, né? Ali em cima. Escolheu a opção aqui. Aí aqui você confirma. Tá ok? É só isso aí. E esperar a lavagem ali. Tem um carro lavando ali, ó. Dá pra vocês dar uma olhadinha, né? Tá bem rápido a lavagem, né? Depende da opção também que você escolher, né? A minha opção é bem rápida. Depois eu vou jogar uma aguinha mesmo no carro e pronto. Vou fechar os vidros aqui, né? Do carro. Esperar um pouquinho. Aí a máquina lava o carro, pessoal. E depois elas já passam o ar pra secar. Só que não seca totalmente, né? Aí lá naquele canto lá, ó. Onde você tá vendo o pessoal lá, ó. Lá tem pano. Tem pano e tem pretinho pra você passar no pneu do carro. Aí você pode secar o carro ali e passar um pretinho no pneu. E se você trouxer da sua casa mesmo cera, alguma coisa, também você pode tá passando ali. Né? Então aqui ele já acabou, ó. Aí eu tenho que esperar a máquina voltar lá no começo. Ela tá voltando a máquina. Aí essa cancelinha da frente aqui, ó, galera. A hora que ela liberar eu já posso entrar com o meu carro. Aí já tá pedindo pra eu entrar com o carro. Né? Aí tem uma marca aqui, ó. Que aí o sinal fica vermelho lá. Aí aqui você... Travou o carro. E você fecha os retrovisores aqui, ó. E aí já começa a lavagem. É bem bacana, né? Bem rápido. É isso aí, galera. Só queria mostrar isso aí. Ok? Até o próximo vídeo.